O segundo dele, o segundo do Brasil no jogo, 2 a 0 seleção brasileira e termina o primeiro tempo no apito de Jesus, Tony Sanches, aí a felicidade de Ronaldinho Gaúcho 2 para o Brasil, 0 para a seleção da Cataluña, Tino Marcos, Marunaves Está difícil chegar até os jogadores, os organizadores aqui estão desnecessariamente complicando um pouco Vamos conversar aqui rapidamente com o Denilson Denilson, primeiro tempo de muitas dificuldades, mas o Brasil fazendo dois gols, uma vantagem muito importante Importantíssimo fazer dois gols, a equipe começou um pouco nervosa, errando o passo, mas depois foi se acertando Espero que no segundo tempo as coisas saiam melhor A pressão é grande aqui? Normal, normal Vai jogar? Quer jogar, Roberto Carlos? Ah? Jogar, está com vontade de jogar, o que está achando? Eu não sei Esperar, o jogo está bom, os meninos estão jogando bem, o jogo está perfeito É, está aí o Roberto Carlos, cheio de moral, o menino está jogando bem O menino é o Júnior, Roberto Carlos é, olha, hoje é um dos jogadores mais queridos Galvão No time do Real Madrid aqui em Barcelona, não gostou muito dele não, diga lá Vamos ouvir aqui rapidamente o Marcos Marcos, jogar com um estádio com 96 mil pessoas é um dos maiores públicos em jogos da seleção brasileira nos últimos tempos Tudo isso está servindo como um grande teste? É um teste bom, até porque a seleção deles é uma seleção de qualidade, os jogadores que jogam, a maioria aqui na Europa, quer dizer, a gente não está acostumado com o campo rápido, com a bola molhada como está E com certeza está sendo um bom teste, não só pelo público, mas pelo gramado que a gente deve encontrar igual no Japão Aí o Marcos fez uma defesa difícil no primeiro tempo, Galvão É, um bom teste até para ele, Marcos, que teve que trabalhar, saiu bem do gol, hein? Saiu bem do gol em alguns momentos, fez uma bela defesa Olha o barulho aqui no estádio Impressionante, a estrutura é firme mesmo, viu? Porque não cair tudo com esse... É uma coisa enlouquecedora, o nível da música Mas vamos lá Vamos ver, vamos falar sobre o Barcelona, a estrutura O Barcelona, não essa que resiste à música dessa altura, não A estrutura do clube, do Futebol Clube Barcelona, vamos lá Um estádio para 100 mil pessoas Quase o número de sócios 99 mil Aliás, eles são responsáveis por 5% da receita do clube Outros 20% vêm do faturamento com os produtos com a marca Barcelona Além da estrutura, o Barcelona preserva a memória Aqui, um ídolo do clube é um ídolo para sempre O museu foi inaugurado há 18 anos Em 2001, 1 milhão e 100 mil pessoas entraram aqui O terceiro museu mais visitado da Espanha Os 103 anos de história do Barcelona podem ser vistos nos uniformes antigos Os troféus, há um painel com todos os jogadores do Barça que já defenderam a seleção Aí está Kroi, ao lado de três brasileiros Evaristo de Macedo, Romário e Ronaldinho As chuteiras do fenômeno tem um lugar especial Com elas, ele marcou o gol do título da Recopa de 97 O português Figo não aparece por um motivo Trocou o Barcelona pelo rival Real Madrid Só com a venda de ingressos para o museu O clube lucrou no ano passado 3 milhões de dólares Cerca de 7 milhões e meio de reais Este é o Barcelona Um clube que também é campeão fora de campo O jogo do Brasil pode ser amistoso, mas aqui é para valer Daqui a pouco tem fama ao vivo E você vai saber quem continua na academia O Rodrigo ou a Lívia E os dois já estão prontos para a decisão? Estamos! Logo depois do jogo Você vai assistir ao show dos dois E de toda a turma da academia Nesse palco ao vivo É tempo de fama Fique ligado Porque neste sábado Eles vão soltar a voz Num novo show de pura emoção Que você não pode perder Neste sábado Depois de Brasil e Cataluña Fama Jogo de caneleiras Cinquenta e oito reais Com Mastercard Apito de prata Cento e cinquenta reais Amar o futebol mais que tudo Não tem preço Existem coisas que o dinheiro não compra Para todas as outras existe o Mastercard Patrocinador oficial do maior esporte do mundo Neste domingo Meio dia e meia Tem diversão pra valer Com as loucas Atrapalhadas Da turma do Didis Uma da tarde Essa turninha vai mostrar Um talento gigante Nugente e inocente Quinze para as duas Vão rolar altos agitos E muita confusão Em Sandy e Júnior E as duas e meia A nossa rainha vai esquentar ainda mais a sua tarde Com as atrações do Planeta Xuxa O melhor de Christian e Ralph Já nas lojas Quando você liga no Futura Você encontra a assinatura do Canal Futura Aqui no canto E no resto da telinha Algo que ajuda a mudar as nossas vidas Diversão e educação Dando a maior força aos jovens É por isso que eu sou também espectador Dos outros programas do Canal Futura E eu acho o máximo estar aqui É assim que eu gosto de ver O Futura aqui ao lado E conhecimento em todos os cantos da sua vida Assista ao Futura O Canal do Conhecimento A CNN acredita nesta ideia Big Brother Brasil Hoje a galera vai saber quem é o primeiro escolhido Para encarar o paredão Mas será que o líder Jefferson já decidiu em quem votar? Não sei, não sei, mais ou menos Eu não posso te falar, né? Isso acaba graça E essa turma não vai ter moleza Porque a maratona de dança começou E eles vão ter que rebolar muito Para garantir a comida para a próxima semana Hoje, depois de o clone Big Brother Brasil Valdir Pérez rola para Falcão Falcão caminha E rola para Sócrates Sócrates caminha E toca para Serginho Serginho caminha E toca para Éder Que caminha Ameaça E com um leve toque Encobre o goleiro da Escócia 102 metros 5 jogadores 9 toques Uma seleção que não venceu Mas fez história E ficou no coração de todos os brasileiros O grande time De 82 E em segundo o Éder Realmente foi Uma obra de arte Com participação de Falcão De Sócrates De Serginho No lance Agora nós vamos para a Copa do Mundo do Japão E da Coreia E nós vamos agora Já falar da terra da Copa De Busan O Pedro Bassan Estava lá em Busan Para mostrar Um estádio muito moderno Mas parece que eles estão tendo alguns problemas Lá com o estádio Vamos ver O nascer do sol Nas ondas do mar O estádio de Busan Foi desenhado Para lembrar a paisagem natural Da segunda maior cidade da Coreia Mesmo numa Copa Com estádios ultramodernos Ele se destaca Nenhum outro na Coreia Tem visual tão inovador Iluminado e cheio de gente Ele resplandece ainda mais Por ironia Foi essa maravilha da arquitetura Que apresentou o primeiro problema Para a organização da Copa Há poucos dias Do início da competição O teto do estádio de Busan Começou a quebrar O defeito Na sofisticada estrutura de fibra Deixou os engenheiros em pânico Não foi nada tão grave Mas torcedor molhado Num estádio coberto Seria um péssimo começo O problema foi resolvido A tempo Para que Busan Pudesse receber O amistoso da Coreia Contra a Escócia Público máximo Ainda bem que O maior placar eletrônico Da Ásia está aqui Mesmo quem ficou fora Pode acompanhar a festa Com todas as imagens E todos os sons É a Copa do Mundo Que vem chegando Daqui a 13 dias Dia 31 Começa a Copa do Mundo França e Senegal Vão abrir a Copa do Mundo E no dia 3 A estreia da Seleção Brasileira Contra a Seleção da Turquia Claro Nós vamos acompanhar juntos Nós estaremos lá Em Ulsan O local Da estreia da Seleção Brasileira Na Coreia Você acompanhando em todo o Brasil Acompanhando na Globo E torcendo muito Pela Seleção Brasileira Falando em Seleção Brasileira Vamos rever então Os melhores momentos Deste primeiro tempo E os dois gols De Ronaldinho Gaúcho Cleberson estava ali pela esquerda Ele prefiriu o toque no Júnior Agora para o Cleberson Cruzamento O Ronaldinho meteu A cabeça tinha a chance De fazer o gol Para o Ronaldinho Gaúcho Já partiu para cima O juiz deu fora da área Errou lá o Jesus Tele Sanches Partiu o Denilson Saiu da bola Lá vem o Ronaldinho Pé direito Bateu Gol Ronaldinho Gaúcho Número 10 Elenilson abusou ali Era para ter tocado No Anderson Poga Complicou tudo Lá vem a Seleção da Cataluña Bola batida Marcos faz a defesa E mete pela linha de fundo Encara a marcação do Lopo Linha de fundo Bom cruzamento Para o Denilson Pé esquerda Linda finalização Miguel Angel Forte brasileiro Ronaldinho Gaúcho Botou na frente Ainda ele O toque Gol Ronaldinho Gaúcho Segura o moleque Que eu quero ver É o que a gente espera Na Copa do Mundo Que ele possa realmente Brilhar muito Ronaldinho Gaúcho Está pintando Uma grande Copa do Mundo Para o Ronaldinho Gaúcho Daqui a pouco Nós voltamos Falcão Casa Grande Gols de França e Bélgica Voltamos Já já Copa do Mundo Está na Globo Em todo lugar Pelas ruas do país Está todo mundo junto Na vontade de ser feliz É a torcida do Brasil Futebol e paixão É bola na rede Coca-Cola na mão É a torcida do Brasil Futebol e paixão É bola na rede Coca-Cola na mão A nova fábrica da Volkswagen São Bernardo do Campo Tem novidades como O Taylor Blank Que são chapas De espessuras variadas Mas o que você ganha com isso? Maior proteção contra impactos Tem uma moderna solda laser Mas o que você ganha com isso? Maior rigidez e estabilidade Enfim Colocamos à sua disposição A mais avançada tecnologia mundial E aí você pergunta O que nós ganhamos com isso? Você Nova fábrica da Volkswagen Tudo de melhor está aqui Desde pequeno A gente aprende a fazer escolhas Ver quem merece a nossa confiança Quem nos trata com respeito Quem se preocupa com a gente A gente acha Que é assim que você escolhe seu banco E faz tudo Para merecer ter você como cliente Porta a mão Vem agora então O banco feito para você Você sabe por que eu estou sempre assim Tranquilo, calmo Porque eu tomo maracujina Maracujina é um calmante natural Que deixa a gente calminho, calminho Por isso se você anda estressado Nervoso Batendo a cabeça Explodindo por qualquer coisa Toma logo maracujina Antes que a vaca vá para o brejo Tome maracujina Você também vai ficar calminho, calminho Não vai ficar calminha Amém Hum Ti Docs S4 …… I … … … … Refresca com o Brahma Brasil Esta é uma história verdadeira. De eletrodomésticos não tem por onde. Secador de cabelo, quando meu cabelo estava compridão, precisava de um secador. Caso Bahia. Você pensa assim, entendeu? Estou fazendo tal coisa, hein? Caso Bahia. Vídeo cassete Filco estéreo. Só 10 pagamentos de R$ 49,90 sem juros e sem entrada. Vídeo cassete Sony. Só 10 pagamentos de R$ 44,90 sem juros e sem entrada. É por isso que a gente se encontra nas Casas Bahia. Amistosos da seleção. Oferecimento Casas Bahia. A melhor seleção de ofertas está aqui. Coca-Cola e você, juntos na paixão pelo futebol. Volkswagen Nova Fábrica Anchieta. Tudo de melhor está aqui. Itaú, o banco 5 estrelas feito para você. Biotônico Fondoura. Mais saúde, mais força e disposição. E Brahma. Refresca com Brahma Brasil. Bem, amigos da Rede Globo, voltamos ainda em intervalo do primeiro para o segundo tempo. A seleção brasileira já está em campo. A seleção da Catalunha ainda não voltou. Tem frase ali em Catalão para a seleção brasileira. Vamos fazer o seguinte. A França, atual campeã do mundo, uma das grandes favoritas para a Copa do Mundo, que começa daqui a 13 dias. Está jogando com a Bélgica, empatando 1 a 1. Léo Batista, mostre aí, por favor. França e Bélgica no estado de França e Paris. De Beek aproveita de cabeça para abrir o placar para a Bélgica. 19 minutos. Aos 39, bate-rebate na área da Bélgica. Le Beek empata para a França. 1 a 1. A partida está no segundo tempo, Galvão. Aí, portanto, 1 a 1, França e Bélgica. Você está vendo o Ronaldinho Gaúcho, autor dos dois gols da seleção brasileira. Você também acredita, Falcão, que ele pode talvez até ser a grande estrela da Copa? Sim, é um jogador que está de bem com a vida. Está dando tudo certo. Bateu aquela falta maravilhosamente bem. O segundo gol dele foi uma pintura que teve força, saiu da falta. Esse lance do gol, repara quando ele leva a bola. Ele baixou a cabeça. Aqui ele sente o goleiro, ele está saindo e mete no contrapé do goleiro. Quando o goleiro que se prepara para organizar a defesa, ele está tocando. É o jogador, pronto, Galvão. Mas o time é isso. O time todo você não gostou? Não, o time não foi... Fala mal, né? Eu estou com o Ronaldinho Gaúcho. O que vocês comentam sobre ele? Um início maravilhoso de Copa. Estamos nos amistosos finais. Já podemos falar em Copa do Mundo, Ronaldinho. Sim, estou me sentindo muito bem. A equipe toda está jogando muito bem. Então, isso facilita para nós, atacantes. Então, é continuar no mesmo ritmo no segundo tempo para ampliar o resultado. Demorou um pouquinho para o Brasil se soltar? O que mudou? Acho que agora, ao decorrer do trabalho, o trabalho vai fluindo naturalmente. Então, ao decorrer do jogo, as coisas estão melhorando. E no segundo tempo, é forçar mais ainda. Desculpei, Galvão, em Palcão. Está certo, Italo. Alguma alteração na seleção brasileira? Não. Não, o mesmo time, Galvão. Casa grande. Ele segue com o mesmo time para o segundo tempo. Sai com o mesmo time. Eu acho que tem que forçar um entrosamento. É bom isso. Mesmo faltando alguns jogadores, esses jogadores que vão entrar, estão sendo titulares hoje e podem ser em qualquer partida da Copa. Então, o entrosamento é bom. E eu concordo com o plenamento. O Ronaldinho Gaúcho, ele está na frente de todos os outros. Não só do Brasil, deles também. Ele carregou o zagueiro e fez o gol. As grandes estrelas do futebol mundial. Já o Figo, por exemplo, foi considerado o melhor do mundo, já disse. Eu só vou jogar porque é a Copa do Mundo. Porque senão eu teria que operar o tornozelo. Os jogadores estão muito estourados no final da temporada europeia. E ele está inteiro. Ele está inteiro. Um garoto que cresceu muito, ficou muito mais forte. E, na realidade, eu não estou preocupado com o Figo nem com ninguém. O Ronaldinho Gaúcho estando bem, eu acho que é o que importa para nós. Vamos lá. Vamos ver o segundo tempo. Vê como é que a seleção vai. Se portar nesse segundo tempo, a bola já está ali no centro de campo. Nenhuma alteração na seleção brasileira. Para este segundo tempo, já informou o Mauro Naves. Vamos ver tido o marco de alguma alteração na seleção da Catalunha? Uma alteração apenas. Entrou 15 Oscar no lugar de Tamudo, número 9.